Olá, está começando mais uma edição do programa Inovação, o programa das boas ideias. No programa de hoje vamos falar sobre a produção de tecnologia assistiva, aquelas tecnologias que ajudam a dar autonomia às pessoas com deficiência motora. Um exemplo é um equipamento que permite ao deficiente ligar luzes, telefone e eletrodomésticos com um simples piscar de olhos. Vamos ficar sabendo que outras invenções são produzidas no Espírito Santo e o que acontece com elas depois que ficam prontas. Será que o mercado absorve? Há interesse das empresas em fabricar as invenções de tecnologia assistiva? Também hoje o quadro Momento do Inventor com as novidades que rodam o mundo pela internet. O programa Inovação já está no ar. Um projeto desenvolvido na Universidade Federal do Espírito Santo pode trazer autonomia a pessoas com limitações graves de movimento. O projeto inovador permite que as pessoas com deficiência motora possam controlar equipamentos como lâmpada, celular e eletrodomésticos pelo movimento dos olhos. Esse projeto foi premiado pelo Google. O poder de um olhar. A visão que pode mudar a vida de milhares de pessoas. Com uma simples piscada, o Alexandre liga o ventilador. A televisão ou acende uma lâmpada. O que parece mágica, na verdade é fruto de muito trabalho e estudo do Alexandre com um objetivo nobre. O de ajudar pacientes com deficiência motora severa. Para mim é uma satisfação imensa poder sair da teoria e aplicar esses conhecimentos que a gente desenvolve ao longo dos cursos de engenharia e de mestrado, doutorado, etc. E isso virá uma aplicação, um sistema que possa vir a chegar ao mercado e contribuir para a vida das pessoas. A primeira parte da pesquisa começou há dois anos e envolvia o controle do sistema com o movimento dos músculos da face, com a ajuda de uma toque especial. No entanto, a técnica evoluiu para a simples leitura dos movimentos dos olhos. Entre as possibilidades do sistema estão ligações de telefone e também mensagens. O sistema é interligado ao celular do paciente e programado para fazer ligações a números prioritários, como o da família e de um possível cuidador. As mensagens também são pré-cadastradas, com mensagens de emergências, lembranças ou pedidos. O objetivo de controlar eletrodomésticos com os olhos já foi alcançado. Agora a pesquisa quer acoplar essa tecnologia a cadeiras de rodas, projeto que já existe há anos aqui na universidade e que pode dar ainda mais independência aos pacientes. O projeto ainda não está no mercado, mas já teve a sua importância reconhecida. Esse sistema foi submetido, dentre vários outros, e a gente recebeu o prêmio do Google de um dos melhores trabalhos da América Latina. Então é um reconhecimento do nosso trabalho vindo de pessoas de alta capacidade técnica da área. O aluno e o orientador vão receber por um ano uma bolsa para desenvolver o programa. E eu recebo aqui no estúdio o professor Teodiano Bastos, que é o orientador e corresponsável por esse invento que vimos na reportagem. Também com a gente nessa entrevista, o Wagner Fafá, que é um especialista em patentes e garantia de direitos dos inventores. Sejam bem-vindos. Obrigado. Professor Teodiano, qual o princípio do funcionamento desse equipamento que a gente acabou de mostrar? Na verdade, nós temos aí o equipamento, o novo equipamento, vem a partir de várias pesquisas feitas previamente. Nós temos 20 anos já de atuação nessa área de desenvolvimento de tecnologia assistiva, para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Então nós chegamos a esse nível que conseguimos, depois de tanto trabalho nessa área, um trabalho que pensamos ser de alto benefício para pessoas com deficiência. Ou seja, só com o olhar, sem utilizar nenhum tipo de equipamento sobre a pessoa, nenhuma touca, nenhuma diadema, nenhuma tiara, seja capaz de acionar equipamentos no ambiente, permitindo uma maior autonomia e independência da pessoa. Então, o simples olhar, ele é detectado por equipamento, que detecta primeiro a íris, e a partir daí ele segue a direção do movimento, para poder verificar onde a pessoa está fixando o olhar. Se a fixação do olhar é maior do que um segundo, então o equipamento é acionado, e a pessoa recebe essa informação do equipamento acionado, permitindo então a interação com o ambiente. Ele pode ligar lâmpadas, ar-condicionado, rádio, qualquer equipamento ligado na tomada do nosso, nós temos uma caixa elétrica onde o equipamento é ligado, e ele pode conectar de forma sem fio, sem nenhum fio, tudo a distância, a conexão, sem nenhum tipo de ligação física entre a cadeira e rodas do ambiente, ele pode ligar os aparelhos, até o celular, até a televisão, mudar o canais, aumentar o volume, de forma que ele possa ter uma independência, pelo menos nesse aspecto. Quer dizer, é um princípio que pode, que vai evoluindo também, para dotar o portador de deficiência de outras facilidades, né? Isso, nós queremos chegar a permitir uma autonomia que não vai ser nunca total, né? A pessoa com deficiência motora severa vai sempre precisar de um cuidador, alguém que leve ele para a cama, para o banheiro. Entretanto, a pessoa, neste momento, com deficiência, ela pode locomover-se com a cadeira de rodas, pode ligar equipamentos quando ela desejar, pode ligar para o celular quando ela desejar, mandando mensagem de texto, falando com a pessoa. Então, isso aí já é um princípio que é mínimo, né? De independência, autonomia da pessoa humana. E esse, nós queremos sempre evoluir, né? A comunicação é muito importante, a mobilidade é importante, né? A interação com o meio é muito importante. E nós queremos tornar isso aí totalmente existente na cadeira de rodas, de tal forma que da cadeira ele consiga controlar o mundo. No conceito, hoje em dia, que a gente fala da internet das coisas, onde uma das coisas é a cadeira, que a cadeira está associada com todo esse mundo. Bem, você mesmo falou aí que já tem uma história com a tecnologia assistiva, né? Que outros inventos nessa linha aí você já criou? É, nós fizemos o laboratório já tem 20 anos, né? Quando eu voltei do doutorado, fizemos um sistema de ajuda à locomoção de pessoas cegas, né? Baseado em ultrassom, tanto quanto uma pochete com sensor de ultrassom, quanto um colete de sensor de ultrassom, que permitia que a pessoa cega pudesse ter noção e informação dos obstáculos próximos, e assim pudesse desviar dos mesmos, né? Inclusive obstáculos suspensos, como todos, né? Carrocerias de caminhão que o bastão não consegue detectar. Então foi já um primeiro experimento. A partir daí nós conseguimos evoluir para próteses, para amputados, que foi a primeira prótese de membro superior feita no Brasil, foi feita no laboratório, onde a pessoa podia agarrar objetos, ou amputada, agarrar objetos, mas também ter um censureamento que permitia agarrar sem esmagar e sem deixar cair, e uma sensação de temperatura que ela perdeu com amputação. Isso foi feito. Evoluímos também sistemas que permitem para pessoas que tenham um infarto do miocárdio, nós criamos técnicas que foram premiadas no Canadá, inclusive, que permitiram a detecção precoce do infarto do miocárdio, de forma a alertar a ocorrência desse infarto, um dispositivo portátil. Fizemos depois técnicas que permitiram que um cadeirante pudesse controlar a cadeira por piscada de olhos, por movimento de cabeça, sobrestucção, e até por sinais cerebrais, a pessoa com um padrão cerebral previamente determinado, definido, era possível comandar a cadeira para deslocar, por exemplo, do quarto para a sala, de frente da televisão, e naquela época nós não conseguíamos ligar a televisão, chegar de frente da televisão, mas alguém tinha que ligar, e agora já nós chegamos ao nível que a pessoa pode ligar. Então vai avançando, né? Fomos sempre avançando nesses 20 anos. São ideias fantásticas, né, que precisam naturalmente ser protegidas, né, por um registro de patentes, né? Então a gente trouxe o Wagner Fafá, que é um especialista no assunto, para falar para a gente como é que isso acontece, Fafá. Como é que se faz o registro dessas patentes, no caso da cadeira, como nós vimos, esses outros eventos que o professor também falou. Essa tecnologia já está sendo patenteada. A gente tem um instituto lá na UFES, que é encaminhado e encaminha para o nosso escritório, a gente faz a patente. O importante é estar protegido, isso a início, a princípio, a nível mundial, mas depois também é importante que essa tecnologia se transforme em uma inovação, que ela chegue ao mercado. Então, de repente, é uma próxima fase. Então é importante, sim, é uma tecnologia fora de série. Em 2009, nós tivemos um evento lá no UFES, onde foi apresentada aquela cadeira de horário com o professor e nunca mais apareceu. Então, às vezes, tem um momento, mas não chega ao mercado. E a tecnologia assistiva, hoje, sempre se eu passo as matérias que a gente busca aqui, talvez seja a tecnologia mais importante da humanidade, porque permite aquela pessoa que está alijada da sociedade, de repente, se sentir um membro ativo da sociedade, sem depender do bom apoio de terceiros. E aí, o que a gente espera da tecnologia é isso, que vai sendo usada a favor do homem, das necessidades do homem. O Wagner vai falar uma questão importante, mas eu vou deixar até para seguir com isso no próximo bloco, que a gente está indo para o nosso primeiro intervalo, que é essa questão do mercado. O professor mesmo já falou que tem várias patentes, tem atuado nessa área, mas a pessoa que está em casa, que, de repente, pensa na possibilidade de utilizar um equipamento como esse, melhorar a sua vida, será que essa pessoa tem facilidade em adquirir esse equipamento? Será que existe no mercado? A gente vai procurar saber isso daqui a pouquinho, porque a gente vai para o nosso primeiro intervalo. O programa Inovação volta em instantes. Inovação já está de volta aqui pela Record News e Rede Sim. Veja como você pode participar do programa Inovação. Você pode participar do programa pelo e-mail E voltamos a conversar com o professor Teodiano Bastos, da UFIS, e com o Wagner Fafá, que fala com a gente sobre patentes, para saber como é que é esse caminho do invento, que nasce lá na universidade, nos laboratórios acadêmicos, e a estrada dele até o mercado. Isso é complicado, professor? Isso, em termos de Brasil, é ainda complicado. Nós fazemos esforços muito grandes a que isso realmente chegue à pessoa com deficiência, porque, no caso específico da pesquisa, porque desenvolver em laboratório, mostrar que é possível, que a pessoa pode usar, isso é muito bom no laboratório, mas a pessoa que necessita, ela quer realmente adquirir isso na forma de produto. Esse é um caminho complicado pelas barreiras que nós temos no país de conseguir sair do laboratório para chegar na empresa. Então, tem um processo prévio de patenteamento, no caso da pesquisa específica, já está requerida a patente. Entretanto, o passo final de chegar na casa do consumidor é que uma empresa se interesse e, em colaboração com a universidade, faça uma parceria e faça realmente a distribuição, da venda do produto para o consumidor final. O problema é que as empresas não se interessam ou as empresas não tomam conhecimento de que há esse invento? A divulgação é importante. Eu acho que quando existe uma entrevista, uma divulgação, isso é muito importante, porque as empresas, vendo do ponto de vista comercial, elas podem procurar a universidade. Claro que também a divulgação, que a universidade procure o empresário, também é fundamental. Acho que os dois lados aí têm que ser reforçados. E essa tarefa em uma universidade pública ainda não está totalmente resolvida. Nós estamos fazendo todos os esforços para que isso realmente vire realidade, chegue no mercado. É uma questão que sempre se fala, se fala, se repete, que é a questão de aplicação do conhecimento. O Wagner Fafá, antes de começar o programa, estava lembrando até do marco da inovação. Da inovação. O marco é basicamente, ele permite a universidade que adenda uma estrutura, um CNPJ, que evita a burocracia de uma licitação. Que ela pode fazer um negócio direto com a empresa, por exemplo. Pode fazer um negócio direto com a empresa, ou procurar uma parceria direta com a empresa. A grande limitação hoje é uma universidade na autarquia. Porque a gente imagina, a gente acredita que as empresas têm um interesse em um produto como esse. Quantas pessoas com deficiência motora hoje gostariam de comprar esse produto, que provavelmente hoje deve ser colocado no mercado, deve sair muito mais barato do que alguns anos atrás, porque a tecnologia barateou. E a questão é que a universidade é o laboratório mais barato que uma empresa pode ter. O pessoal está fazendo ali por vocação, por vontade. Não, e com profissionais de ponta, né? Com profissionais de ponta, doutorado no exterior. E esse pessoal é um custo zero para a empresa. A empresa tem que talvez pagar um royalties, pagar uma transferência de tecnologia. Seria importante, professor Estudiano? Sem dúvida, sem dúvida. Nós queremos isso, né? Porque a universidade, o fim da universidade não é vender, né? A universidade faz a pesquisa. Mas nós queremos que realmente essa pesquisa se transforme em produto. Queremos parcerias com empresas. Porque imagina a frustração de um pai, uma mãe que tem um filho, ou a própria pessoa que vê essa reportagem e quer ter em casa o produto. E nós temos ele funcionando. Ele foi testado com pessoas sem deficiência, mas também com pessoas com deficiência severa. E vimos que funciona em 100% dos casos. Para um grupo reduzido ainda, nós temos que aumentar o número de voluntários para poder certificar que funciona realmente com quase 100%, né? Ou 100% é o desejável. Mas sabemos que tem uma possibilidade que realmente funcione para todos. Bem, nesse caso específico da cadeira que o senhor está desenvolvendo junto com o seu aluno, Alexandre Bissoli, como nós vimos na reportagem, vocês foram premiados pelo Google, que é uma empresa privada de primeira linha, né? O que acontece agora a partir dessa premiação? O que muda nessa história que começou lá na universidade? Isso, é muito importante. Eu acho que a premiação tem o mérito de ter sido escolhido entre os 24 melhores trabalhos da América Latina e entre quase 500 submetidos. Então, na verdade, passou por um fio de avaliação muito grande até chegar ao prêmio. O prêmio tem um compromisso, não é só o prêmio. O prêmio, você também, nós temos o compromisso de que em até 3 anos o sistema estará embarcado na cadeira, estará disponível e testado com um grande número de voluntários e certificado que realmente será útil para todos. Então, até 3 anos, o sistema estará totalmente funcional, totalmente disponível. Nós temos até 3 anos, né? Pode ser que até o ano que vem já esteja tudo funcionando. Mas a vantagem é que o compromisso foi estabelecido. Já é uma parceria com a empresa privada, a Google, a empresa privada. Então, já é um primeiro momento em que a empresa privada se interessa por uma pesquisa e quer que isso esteja disponibilizado. E nosso compromisso é que isso realmente esteja disponível. Fafá, você conhece bem o mercado e essa chancela do Google facilita o caminho agora, né? Eu acho que o Google é a porta do mundo, né? A questão é vencer a burocracia. Porque até criaram, produziram, requereram patentes. Tem um compromisso agora que a universidade vai respeitar também, né? Tem um compromisso de produção. Eu acredito que, inclusive, um dos grandes gaps da universidade, eu acho que esse tipo de pesquisador tem que ter uma remuneração acima da média. Mas, pô, um dia que começar a dar esse tipo de remuneração, dar condição melhor para esse profissional, você vai ver o que vai aparecer ali. E tem coisa ali dentro. A produção, a gente já está comentando que a produção da universidade é muito grande. É muito grande. Mas, muitas vezes, isso não chega ao conhecimento público. Por isso que a gente fala sempre aqui no programa que inovação é ação e comunicação, né? Tem que saber comunicar, senão fica tudo parado, fica perdido. O conhecimento não é aplicado, né? Eu vi uma situação na UFU, uma vez, um pesquisador, um professor, desenvolveu uma prótese de mão que tinha sensibilidade ao calor. Eu acho que essa morreu no laboratório. Faltou o passo seguinte. Mas não pode, né? Tanto conhecimento, tanto estudo, né? Não pode morrer no laboratório e ficar lá, né? Não é isso, professor? Isso mesmo, né? Eu tenho experiência de viver em outros países, onde é muito rápido o processo de desenvolvimento da pesquisa no laboratório e transferência para a empresa. Nós já sabemos como fazer, mas nós precisamos do profissional que exatamente trabalha em conjunto com o professor e com a empresa. É interface, né? Já temos a parceria com o INIT, que é o Instituto de Inovação, para patentear. É o primeiro passo. Precisamos agora de outro profissional que faça o marketing, né? Dessa aproximação como é? Dessa aproximação como é a empresa e fazer as parcerias funcionarem, porque o professor, ele tem que dar aula, ele tem que orientar, ele tem que ler trabalhos, ele tem muito tempo ocupado na universidade. E não pode ele ir atrás da empresa. Nós não podemos, não temos tempo e não temos formação de vender o produto. Então, nós precisamos de um profissional que faça a interface para o pessoal de marketing, que leve esse conhecimento ao interesse dos empresários. Está aí uma oportunidade até para o pessoal do marketing, estudantes de marketing da própria universidade. O programa Inovação vai para o último bloco e na volta tem o Momento do Inventor, com as invenções que rodam o mundo pela internet. Inovação é ação e comunicação, como a gente disse. E o programa volta já. Inovação está de volta e agora é a hora do Momento do Inventor Wagner e Fafá. Os pequenos produtores costumam ter alguma dificuldade para coletar ovos no galinheiro, não é isso? Exato, exato. Aí um deles criou um invento aí que você trouxe para a gente, que é o Cachimbo. Cachimbo, coletor de ovos. Isso aqui é de Venda Nova. Vamos ver, vamos ver. É na região das montanhas. A criatividade do produtor rural. Tubo de PVC, vai lá, recolhe o produto. Para não ter que entrar no galinheiro, né? Para não assustar as galinhas. Para assustar as galinhas, não pisar no que não deve pisar. Mas acima de tudo, ter produção, né? Isso é uma coisa para o pequeno produtor, né? Pequeno produtor, mas... Porque os grandes produtores têm tudo mecanizado, né? Tudo automatizado. Mas resolve. Então, ele viu o problema... Resolveu o problema dele. Resolveu. Resolveu o problema dele e pode servir como inspiração para outros pequenos produtores. Exato. E agora uma máquina que resolve a vida de quem tem que cortar grama com precisão e garantindo ainda a beleza do trabalho. Bem diferente. No interior é comum você fazer escultura na grama, né? Então, essa máquina deve ser programada. Então, ele contorna as gramíneas lá, as toucas lá e vai fazendo o trabalho. Em vez de utilizar tesoura? Tesoura. A princípio, vai gerar algum desemprego para o jardineiro, mas pode gerar emprego para o motorista. Para o operador, né? Para o operador do equipamento. Então, tem que andar de aguro com a maré, né? O resultado fica bonito. Tem que ver se economicamente é viável, né? Pode ser uma máquina de uma prefeitura, por exemplo, para fazer os jardins das praças, né? Aí é interessante, com certeza, padroniza e fica até um trabalho mais rápido, né? E agora um invento que pode ser a diferença entre salvar a vida ou morrer num apartamento pegando fogo. Veja a mochila contra incêndio. Aí, a gente deu alerta, correu lá, pegou a mochila. Percebeu que está pegando muita fumaça no corredor, não pode sair pelo corredor, né? Aí busca a mochila. Olha só que interessante. Rapidamente está instalada na pessoa. Já tem um gancho acima da janela, né? Um mosquetão. É, um mosquetão, exatamente. Aí a pessoa sai como se fosse um rapel, né? A ideia é que cada apartamento tenha um número de mochilas compatível com o número de moradores, né? E que isso possa ser, de fato, um elemento a salvar vidas, né? E eu acho que até os bombeiros olham uma situação, um equipamento desse, com muitos bons olhos. Porque muitas vezes, para o bombeiro é difícil, né? Ter acesso ao imóvel numa situação com muito fogo, com muita fumaça. E coloca até a vida do bombeiro, muitas vezes, em risco, né? Dessa maneira, a vida, que é o principal patrimônio, é salva, a pessoa já automaticamente já sai, né? E o bombeiro depois vai debelar as chamas sem o perigo de pessoas estarem dentro daquele imóvel, né? É, o importante ali, as três invenções... Geralmente apresenta invenção ligada à TI, a coisa bem futurística. E essas invenções estão mais próximas da gente. Exatamente, é. É questão de tecnologia industrial básica. Tem uma tecnologia naquele ali, uma tecnologia assim mais avançada, talvez naquele da máquina, né? Da grama, mas é um comando numérico. Realmente, assim, é interessante saber que invenção e inovação pode partir desde um aramezinho dobrado até a pessoa com a íris ou com a retina conseguir movimentar equipamentos. E o professor, que é um especialista na área, pode até me desmentir, mas muita gente acha que tecnologia é só aquela coisa ligada à técnica sofisticada. A tecnologia, na verdade, é conhecimento, né? Exatamente. No nosso caso específico, nós tratamos de trabalhar com sinais que facilitem... Sinais podem ser corpóreos, sinais mioelétricos, musculares, né? Ou do movimento dos olhos, ou sinais cerebrais. E eles podem, então, ser usados para interagir com o mundo. Claro que existem as tecnologias de baixo custo, as que têm maior custo, mas, claro, todas elas são usadas do ponto de vista de como é que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Esse é o ponto central. Que os três exemplos aqui, todos vão nesse sentido, né? Vão nesse sentido. É um aprimorando um trabalho do dia a dia, que pode ser mais bem executado, com menos esforço. E os outros realmente melhorando a qualidade de vida da pessoa. Teodiano, como é que você gostou mais aí dos três vídeos? Eu acho, claro, a questão da sobrevivência, né, da mochila que possa ser usada em situação de incêndio. Nós vemos aí tantos, né, casos aí de mortes, né, em situação de incêndio. Uma mochila dessa em cada apartamento, ou várias mochilas, né, para os habitantes do apartamento, seriam muito úteis, né, para você sair na situação de risco. Fafá. Eu vi a mochila não só para o apartamento, mas para lazer também. Eu pensei em chegar no lado do montão e levar. Também, é. Então, realmente, assim, o que está pronto para o mercado hoje é a mochila. É, eu também gostei muito da mochila, porque não só, evidente, né, pela importância dela para salvar uma vida, mas pela originalidade da ideia, né, que interessante, né, uma coisa que não precisou inventar nada demais, apenas juntar coisas que já existem, né, criando uma nova função para essa coisa. É questão de plug and play. É isso aí. Fafá, obrigado. Teodiano Bárcio, muito obrigado. Parabéns aí pelo invento e por toda essa atenção e esse cuidado com a tecnologia assistiva, né, que existe no sentido de melhorar a vida das pessoas. Parabéns. Boa sorte aí na universidade. Muito obrigado. O programa Inovação de hoje mostrou uma invenção assistiva produzida na Universidade Federal do Espírito Santo, que permite a pessoas com deficiência motora realizar atividades práticas e rotineiras com um simples piscar de olhos. E conversamos com o professor da UFES, com Teodiano Bastos e também com o Wagner Fafá, sobre as dificuldades de colocar no mercado inventos importantes e necessários como esse e muitos outros. Obrigado a você pela companhia e até o nosso próximo encontro. Vamos inovar juntos? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho